Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos começando um vídeo De gang vices aqui no canal Pessoal, eu estou em um mapa novo O cara só me deu uma cabeçada A gente começou muito bem aqui, já levando uma cabeçada E ele morreu, vai ser empate E eu estou ai, com a moça de rosinha ali Que era a Guima, que também caiu Sim, exatamente, com o cara Olá Zé, muito feliz de estar aqui hoje, obrigada por chamar Ok galera, isso ai Essa é a pleguinha Sou eu A gente está de casal de música Beleza Zé Não, não, não é pra gente brigar não Me solta você Eu não estou te segurando Me solta Ok, eu morri Mas eu não estava te segurando, estranho Ah, eu caí, você estava me segurando Beleza galera, quem completa dois pontos Ganha, beleza Vocês viram ali, o cara completou dois pontos Ele ganhou Ó, nossa Aqui tem um esquema Vamos Pular pra cá já Guima, pula pra cá Pula pra cá Oxi Ele me matou Galera Ele me matou junto com ele É um cara muito esperto, né Vamos vir pra cá Tá Agora Esse ai também é muito esperto Me pega pra gente morrer Galera, se vocês gostaram de Game Beasts Deixa o like ai, beleza Eu vou colocar uma meta abaixo de likes ai Bora bater 7 mil likes Beleza Não 8 mil e quinhentos 8 mil e quinhentos likes 8 mil e quinhentos Beleza Tá Deu bom um Eu vou matar esse meceninho Vai Boa Guima Uhul Cara Eu amo minha namorada, velho Ela fez eu ganhar, gente Ah Muito obrigado Guima Sério Estou felizinho com minha Minha bexiguinha ali De estrelinha Onde? Nossa, entrou mais gente É tão bonitinho esses pontos Acho que Nesse mapa aqui O esquema é a gente ficar fugindo Sabe O esquema é ficar parado, velho É, eu não ia tanto Para os outros, cara Eita, pega Ele tá Ele tá de baixo do chão Meu Deus Só falta ele ter bugado Vai dar empate Droga Eu quebrei o gelo, galera Beleza Vamos lá Eu tô com um ponto ainda Se eu completar mais um ponto Eu ganho Então Vamos lá Tá, tá Cuidado Guima Deixa eles caírem já Tá Eu já caí também Eu sempre De novo Sem fazer nada Pois é Estrategia, galera Isso é estrategia Nossa Mais um mapa suspenso, galera Todos esses mapas Que vocês estão vendo aqui já no vídeo São mapas Nossa Tanto de gente Nossa O esquema é derrubar, né Vamos derrubar Vamos segurar Boa Guima Salvou Vai derrubar Vai derrubar Guima Segura em alguma coisa Já segura no canto Segura no canto Mano, por que eu tô te segurando, véi? Por que eu tô te segurando? Eu não tô te segurando Eu não consigo Ai, segurei Segura, segura Que os caras vão derrubar Olha o parceiro Um pica-pau Querendo quebrar Eu dei o vento Ele foi quebrou O carinha desgravei E o outro ficou Ficou sozinho lá, véi Eu tava que nem um pica-pau Ali, tum Tum Nossa, galera Vamos lá Esse mapa aqui é um pouquinho complicado Tá, vamos tentar derrubar os caras Nossa senhora Tá balançando muito Ai, meu Deus Ai, eu vou sair desse container Vou pro container Que tem menos pessoas Ai Aqui, eu tô aqui Pula pro outro Pula pro outro Ai, meu Deus Ai, céu Calma aí Você tá grudando no cara também, Guima? Tô, tô grudando em todo mundo É o L1, R1 Não Ah, me joguei sozinho Tá com muito lag Eu tô no container Eu acho que você tava morto Tá quietinho aí Ai, matei Caraca, matei o cara Ô, tô ficando boa, hein Na moral Não Me solta Ai Filho da mãe Eu não morri Eu não morri Eu tô preso em algum lugar O cara me puxou NÃO Tava no fã Guima Tu deu Os dois containers, velho Não Eu tava vivinho ali Bem quietinha Pra todo mundo se matar Ali Porque é tranks Meu Deus do céu, galera Vamos derrubar esse cara aqui Que ele tá vacilando aqui já Não, ele não tá vacilando não Olha lá, Zé Ó, minha mão pra cima Tá apertando sozinho o comando, né? Tranho, mas Beleza Eu tô preso de novo Olha a minha mãozinha ali Matei um Beleza Tô dentro do container Ó, se eu soubesse soltar, sabe? Mas não dá Fica apertando o L1 É a mão esquerda que tá trabalhando Eita, pega Você vai puxar ele Ah, é Puxei Tá, eu vou tentar pular pro outro container, galera Nossa Não Ih E agora? Vai fechar a porta, ligado? Zé, cuidado que é ali do outro lado Eita, Zé Ai, meu Deus do céu, mano Onde você tá agora? Eu não tô chegando nada Ele vai tentar quebrar o negócio, galera Ah, soltei Beleza, galera Vamos lá A gente tá aqui em outro mapa, né, Gui? Esse mapa aqui é tenso Vai, 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 vai Agora eu tô de azulzinha Porrada em todo mundo Eu sou... Ah, então você tá na mesma cor que eu Tá na mesma cor que você Nossa, eu tive uma ideia Eu vou derrubar esse negócio, galera Me derrubaram Bora, 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 bora Bora, vai Porrada em todo mundo, galera Porrada em todo mundo, mano Ai, meu Deus do céu, velho Eu já tô ferrado Beleza, galera Mapa da fábrica agora Só vamos Esse mapa aqui eu gosto Eu gosto, mano Eu gosto Já tá me levando ali pra... Ai, meu Deus Não deixem te matar Tá sem som o seu jogo? Tá, tá bugado Matei um Matei um, galera Pegar a galinha rosa Pegar a galinha rosa Tá mexendo aí? Pegou, pegou Ah, miserinha Segura esse chute Toma outro chute nas costas Vai, Zé Eita, pega Ele não vai, velho Uma miserinha de duramento Olha lá Bora, bora, bora Luta com a galinha, galera Um burger ali no canto Aí, acordou Ai, meu Deus Que lag Ai, meu Deus Tamo lutando em câmera lenta Ai Aí, boa Tá muito lag Nossa, ele levanta muito rápido Tá com muito lag Aí Agora desbugou Tá com som Nossa Aqui não Aqui tá sem som E tá muito lag Calma Fuga, galera Fuga, galera Fuga, galera Fuga, galera Ninguém vai me pegar Ninguém vai me pegar Fazendo juros lá Eu sou o Homem-Aranha Tô perdendo a força Capaz de me matar sozinho aqui Eu sou o Homem-Aranha Eu tô aqui esperando a galera se matar um pouco Tá, vamos pegar esse aqui Vamos espancar ele Pra ele perder um pouco de vida E ficar um bom tempo desmaiado Hum Ai Você Vai Não Morer Acordou Filho da mãe Eu tô empolgada em um aqui, mas Eu não sei o que tá acontecendo Nada Só que eu tô pegando o botão Mas ele vai sair Nossa, eu morri feio Os gringos tem menos lag que a gente, né É, cara Nossa, os dois Peewee Tão lutando comigo Miserinhas Uma marcação, tá ligado Vamos pegar o zero Vamos pegar o zero Eu peguei o hambúrguer Hambúrguer O hambúrguer é meu O hambúrguer é meu É meu Sai Ih O cara foi pegar o meu hambúrguer, galera E ele morreu Vai, 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 vai Nossa Eu não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Caraca, eu fugi da morte Você viu, Gema? Pois é Vai, 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 vai Olha o hambúrguer Tando esmagado ali O hambúrguer já era O hambúrguer já era É o hambúrguer morrido Filho da mãe Ih Caraca Deu um bonezinho Não, já era Não, não, não Ah, ah Você levantando, que engraçado Caraca Só fica as perninhas Que engraçado, velho Vai, 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 vai Olha o louco, todo mundo morreu Joga Boa Um já foi Um já foi Agora esse miserinha aí Uou 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 Tá muito lag agora Tá muito lag Ai meu Deus do céu Agora tem, agora tem Foge Foge, galera Caraca Você vai ficar subindo aí Beleza, estabilizou agora Agora vamos pro fight Você jogou ali Caiu de cara O cara é mó policial O cara é todo de camisa social Vai, vai, vai Vai, 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 levanta Ha ha Venci Caraca, boa Partida bonita Partida bonita Palmas, palmas Pra essa partida Nossa, velho Foi bonita a partida Jogo guima, né Não Não Sai, Piuí Sai Sai da guima, Piuí Calma, Zé Calma Eu só tô chorando um pouco aqui de canto Só vou dormir um pouquinho aqui agora Mó jogada no chão Tchau, galinha Não, 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 não Ah, eu morri, galera Já me esmagou Nossa, vai levar um soco essa galinha, mano Vai os dois Nossa, mano Você viu isso? Bora, galera Mapa do ringue A guiminha é a de azulzinho marinho ali É, que tô fazendo Aquele ali que tá parado Ah, me solta Me solta, hambúrguer Me solta, vendedor de hambúrguer Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer Hambúrguer, hambúrguer Hambúrguer, hambúrguer Você vai me soltando agora Porque senão eu vou te dar um socão, vai Ah, eu vou morrer Não, você não vai, não O cara jogou hambúrguer pra fora Mas é ignorante É Tipo, tira esse hambúrguer daqui Tira Tira Nossa, quanto morto Inclusive eu Eu morri Bom, galera Seguinte, então Eu vou ficar por aqui já Nesse vídeo de Gang Beasts, beleza Esse vídeo aqui Eu fiquei gravando Muito tempo Então se vocês gostaram Deixa o like aí, beleza Tamo junto Passa no canal da Guima E fala se vocês querem mais Gang Beasts, beleza Que eu posso trazer muito mais pra vocês Então é nóis Valeu gente Fui E aí